Hoje eu vou modelar o lembe. A forma base do corpo eu fiz direto no biscuit. Pra cabeça eu fiz um formatinho bem peculiar com bola de isopor e encapei com biscuit. Coloquei um pouquinho de massa aqui na parte de baixo pra fazer o rostinho dele, a bochecha, e já abri também aqui uma mini boca. Enquanto isso, no corpo eu fiz aqui as patinhas dele, né, que eu coloquei arame e depois cobri com mais massa. Em seguida adicionei aqui umas bolinhas pras perninhas dele e também aqui pro corpinho dele e pro rabinho de lã, que aqui no caso depois eu alisei as bolinhas. Em seguida adicionei aqui os bracinhos dele. Voltando para o rostinho, fiz aqui os olhinhos do bichinho em relevo e adicionei as orelhinhas dele. Iniciei aqui a modelagem da lã dele fazendo um contorno por toda a cabeça e depois coloquei aqui algumas bolinhas pra fazer aqui a lã que fica pra fora. E com algumas bolinhas maiores eu fiz aqui o detalhe de lã também aqui do resto da cabecinha dele. No chapéu eu achatei um pouquinho de massa, dobrei aqui no meio e recortei as laterais e coloquei uma bolinha de massa ali no meio. E os chifres eu modelei direto e fiz essas marcações aqui no meio com o próprio estilete mesmo, a parte de trás aqui dele. Agora pra fazer a capinha dele eu fiz aqui uma bolinha de biscuit, dividi ela em quatro, cortei aqui algumas partes, cortei outras, pra gente fazer realmente todo o formato da cava pra colocar direto nele. E foi assim que ficou a capinha nele. E por fim fiz aqui uns retoques na capinha, coloquei aqui a coleirinha dele, né, junto com o guiso, terminei aqui o topetinho que eu tinha esquecido de finalizar e agora a gente só precisa pintar o danado. E no final foi assim que ele ficou, gente. Olha só essa preciosidade, eu amei o resultado. E não esquece de me seguir pra mais historiades. Caso você queira comprar esse carinha, tá lá no meu insta de vendas. E não esquece de me seguir.